Blue sãs não tem pão de açúcar nem litoral o mar de São Paulo é continental assim dá-se um fim nesse cinza quando se avista Um pouco de blue, um caco azul no mar de metal No céu da cidade, no meio da tarde No mais eu fico em paz, no meio do caos Eu não tenho carro e acho legal Assim dá-se um fim nesse cinza Quando se avista um pouco de blue Blue, a little more blue A piece of the sky is hypnotizing me I guess I know why, why This town, this crazy town's an ocean of stone Swimmin' on the axle, I'm singin' alone And that's why there's a sky to embrace me That's why I could use a little more blue And that's why I could use a little more blue Oh 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 Obrigado.